Amado, que filme maravilhoso! Estou diante dessa atriz maravilhosa. Hoje foi nossa pré-estreia aqui em São Paulo, cinema lotado, uma emoção muito grande, ver a sala cheia e assistir o filme com o público é sensacional, né? Então não percam dia 9 de junho em todos os cinemas, Amado! Que poderosa! Gente, amado! É isso aí! Fiquei sabendo o que aconteceu. Que puta tragédia, né? Opa! Fiquei sabendo o que aconteceu. Fiquei sabendo o que aconteceu. Fiquei sabendo.